Música Madrid, número 1 do mundo, Rafael Nadal estabeleceu um novo recorde ao vencer 50 sets consecutivos em uma única superfície, nesta quinta-feira, quando derrotou o argentino Diego Schwarzman por 2 sets a 0, parciais de 6'3 e 6'4, e alcançou as quartas de final do Masters de Madrid. O espanhol ultrapassou o recorde de Johnson Roy de 49 sets consecutivos, de 1984, ao vencer o 13º Celsius a beça de Schwarzman e conquistar sua 21ª vitória consecutiva no Saibro. Nadal irá enfrentar o austríaco Dominic Thien na sexta-feira na busca de seu 6º título do Masters de Madrid, após começar a temporada de Saibro vencendo seu 11º Masters de Monte Carlo e levantando o troféu do Aberto de Barcelona pela 11ª vez. Nadal disse e não tinha ideia sobre o recorde. Nesses momentos eu não vou para lá e penso sobre este tipo de coisa. Eu só penso no meu oponente, o que eu preciso fazer para seguir em frente. É isso, disse Nadal em entrevista coletiva. Quando minha carreira terminar, estas são as coisas que estarão lá para sempre. Estes são grandes recordes. É difícil conseguir vencer 50 sets em sequência. Mas eu fiz isto. Não vamos mais falar sobre nada disso e vamos continuar com o que temos em frente. Não vamos mais falar sobre nada disso e vamos mais falar sobre o que temos em frente. Não vamos mais falar sobre nada disso e vamos mais falar sobre o que temos em frente.